Música Um nódulo na mama esquerda, era carcinoma, era maligno. Eu cheguei a pensar na morte. Quimioterapia, perdi cabelo. O meu nome é Rosemary Fauci Ramadas Martins, eu tenho 50 anos. Tive câncer de mama aos 46 anos. Então eu tirei completamente a mama esquerda e quase que totalmente a mama direita. Na mesma cirurgia já foi feito implante de prótese. Eu ia sozinha fazer a quimioterapia, pegava o carro, ia, fazia o tratamento. Às vezes da tontura, da enjôo, essas coisas. O meu filho mais velho, né, ele me ajudou assim, por exemplo, teve uma época que eu não queria usar peruca. Ele falava, mãe, você não tem que botar peruca coisa nenhuma. Você, você, não me interessa, sabe? Eu sabia, assim, o senhor está comigo. Essa tranquilidade espiritual que eu tinha, eu acho que pra mim foi fundamental. E hoje, eu estou curada. Hoje eu já penso em me aposentar. Eu descobri um prazer diferente, assim, sabe, que parece que eu não tinha. Eu dei espaço na minha vida pra coisas que eu não tinha espaço. Comecei a ter prazer nas outras coisas e tenho vontade hoje de fazer isso. Ali no trabalho, com as minhas amigas mais próximas, as gerentes ali, eu consegui transmitir uma mensagem, mesmo que sem palavras, de coragem. Levanta, coloca um sapato de salto, põe uma maquiagem e toca a vida. Tem que ser assim, essa é a imagem da mulher. A mulher tem força pra caramba. A mulher tem força pra caramba. A mulher tem força pra caramba.